Ooooooooooo Olá muito bem, começamos mais um vídeo aqui de Tetana Ralph Jogaço ai né, pra quem gosta né Vamos aqui para Heroes Dutch Segunda fase A gente lembra que a gente está subindo aqui na ultima fase Vamos continuar então né Vamos aqui, já com a vitória de Ralph e Felix Vamos empurrar aqui Vamos subir aqui né Vamos subir aqui Vamos ver se dessa Nossa gente Eu acho que o botão está um pouco para lá Vamos pegar aqui as moeditas Nossa quebrou Olha Olha que está gordo Vamos subir aqui Eu não vou continuar gente Eu sei que vai quebrar Eu não quero Exploditos Eu não quero Exploditos Então gente, eu só queria falar Que Eu queria pedir um muito obrigado Para você que está assistindo a série Eu vejo que é uma série mais vistas do meu canal Talvez porque ninguém Tem cara de pau de fazer games tão As vezes tão ruins né gente Os quiseram ser tão ruins esses games Então eu quero lembrar vocês Que ele tem a versão PUI Tá gente É do 3DS E eu acredito que seja a mesma Caiu Eu não acredito que serão diferentes Vamos passar aqui pela fase save né Vamos voltar aqui Vamos pegar aqui o máximo que a gente conseguir Eu acho que deu uma bugada Tome um copos Que parece que parecia uma coisa que eu poderia pular Eu não sei, eu acho que possivelmente eu vou ter que empurrar aqui. Ah tá, eu vou trocar aqui só para o Fed, para a gente poder subir aqui com mais facilidade, e depois eu vou trocar diretamente para o Ralf, mas quando eu consegui o Ralf. Ah, aqui está a medalha. Medalha, 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 medalha. Dicrigarista. Na verdade, não é Dicrigarista. Eu esqueci o nome do desenho agora, gente. Se você lembrar, por favor, vai me lembrar desse desenho qualquer. Esqueci o pombo, tio mucky. Esqueci o nome dele. Dicrigarista mesmo, eu acho que não, acho que não deve ser essa coisa. Ah, eu sempre achava muito repetitivo, mas eu sempre gostei, porque como boa criança que a gente é, a gente não liga desse 40 vezes o mesmo episódio, ao menos que você aprenda alguma coisa de bom com aquilo, ou que seja da O Ártico. Morre! E aí! Nossa, que leve! Vamos passar aqui por 6. Vamos pular aqui. Dessa vez eu acho que vai dar até pra mostrar o boss. Ah, então tu vai ficar aí um tempão. Pera aí que ele vai ficar rápido, eu não... K deck pular agora um tempão um apontógrafo. Aham. Então passamos aí, nossa, tá? Vamos aqui para o Game Station. Bom gente, se você gostou do vídeo, deixa um like favorito. Se você não gostou, dá um dislike. Deixa um like aí para ajudar na divulgação da série. Eu nunca peço isso, mas aqui embaixo está na descrição o meu Twitter e o Facebook. Segue lá, sempre estou deixando quando sai um vídeo, às vezes a box não aparece para vocês. Você pode conversar lá comigo no Facebook, eu sempre estou lá. Espero que vocês tenham gostado da gente e até a próxima. Fui.